Outra canção de amor Eu penso em você Outra canção de amor Outra canção de amor Eu também vou sofrer Parece que o mundo vai desabar Parece até que o tempo também vai parar Tudo que eu quero é você O que eu preciso pra viver Volta pra mim Volta pra mim Não importa quem foi que errou dessa vez O que importa foi o que a gente fez Meu amor não demora pra voltar A noite tá chegando Tá trazendo lua Tudo que eu quero é você Que eu preciso pra viver Volta pra mim Volta pra mim Eu acho que eu vou ser O mais feliz do ser Minha vida em tuas mãos Tente entender Volta pra mim Eu acho que eu vou ser O mais feliz do 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 ser Volta pra mim 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 O que eu vou ser O mais feliz do ser Minha vida em tuas mãos A gente entender Volta pra mim 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 Eu estou aqui Volta pra mim Te esperando sim Volta pra mim